Após um dia cansativo de trabalho, é comum você chegar em casa e querer relaxar. Mas com tantas coisas ainda para serem feitas no fim da noite, nem sempre isso é possível. E assim muitos casais entram em pé de guerra. Um quer relaxar primeiro para depois pensar nos afazeres de casa. O outro prefere fazer tudo logo para poder relaxar no fim da noite. Nenhum dos dois está errado. Cada um tem o seu jeito de lidar com a casa. Mas as expectativas diferentes que um tem do outro geram ressentimentos. Ele fica frustrado porque quer que ela relaxe com ele. E ela fica chateada porque ele não está ajudando em nada. Evite o ressentimento e a frustração. Ajuste suas expectativas. Respeite a maneira de ser um do outro e não exija que ele ou ela seja como você. E de vez em quando surpreenda seu parceiro fazendo algo que o agrada. E a frustração irá logo embora.